Mas eu não sei o que é que devo fazer Pois a loucura das garotas é querer me pertencer Não sei por que razão eu causo sem exação Não tenho carro, nem lambreta, nem ao menos homiseta Dinheiro não tenho não Mas eu não sei por que elas querem tanto um namoro comigo Arrumar, sou até meio sem sal, nem um pouco original Nem dançar, ao menos sempre Mas eu não sei por que elas fazem fila para um beijo meu receber Tenho coração gelado, minha cara é de parado e nem ao menos cerveja Mas eu não sei como é que vai terminar Ao cinema já não tocou na praia, é um horror que elas querem me agarrar Mas eu não sei por que elas querem tanto um namoro comigo Arrumar, sou até meio sem sal, nem um pouco original Nem dançar, ao menos sempre Mas eu não sei por que elas fazem fila para um beijo meu receber Nem o coração gelado, minha cara é de parado e nem ao menos cerveja Vai, 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 vai Mas eu não sei como é que vai terminar Ao cinema já não tocou na praia, é um horror que elas querem me agarrar Ao cinema já não tocou na praia, é um horror que elas querem me agarrar Mas eu não sei por que elas querem me agarrar Sereno da madrugada Caindo no meu caminho Na rua abandonada Eu ando triste sozinho Sereno, sereno, sereno A minha amada A minha amada Se encontrar Em outro ninho que não meu Sereno Da madrugada Amigo Amigo Que Deus me dê Sereno, sereno, sereno Que Deus me dê Que Deus me dê Que Deus me dê Que Deus me dê Sereno, sereno Que Deus me dê Ok Vamos agora de Sargamap Cantem comigo assim Eu digo Aham E vocês respondem Sargamap Ok Everybody diga Sargamap 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 Coração, implantação, eu não falei quem viu Rebe livre amor, oh meu Deus quanta flor E mesmo assim a dona chuva chegou Minha barba cresceu, ela não apareceu Muita lua, São Conrado, milho verde eu vou Meia noite acordei, meu dinheiro não sei Amanhã sem Maracanã ficarei Minha barba cresceu, ela não apareceu Ela não apareceu, ela não apareceu Everybody think, ah-ha, suck'em up, suck'em up Suck'em up, suck'em up Everybody think, ah-ha, suck'em up Suck'em up, suck'em up Um pentágono, você pode fazer Pelo papel que eu quero ver É você entender e tocar violão Muita lua, eu não sei tremer Rebe livre amor, oh meu Deus quanta flor Everybody think, ah-ha, suck'em up Suck'em up, suck'em up Suck'em up, suck'em up Everybody think, ah-ha, suck'em up Suck'em up, suck'em up Amém O guarda me prendeu Só porque eu beijei A minha namorada Porque eu da calçada Mas o proto é meu O proto é meu Yeah, o proto é meu Seu guarda não me prenda O senhor não sabe o que é paixão Ah, ah, ah Não acredite, não é lenda Foi fraqueza de um coração Há tempo não havia E a saudade, a saudade me avalou Eu dei um beijo nela E o guarda me levou Yeah! Tenha dó, seu guarda Será que o senhor não sabe o que é paixão? Eu adoro essa garota E foi tudo fraqueza de um coração Escuta aqui ó cabeludo Tu deixa de marola E vai entrando logo na gaiola O guarda me prendeu Só porque eu beijei A minha namorada No meio da calçada Mas o proto é meu O proto é meu O proto é meu O proto é meu Seu guarda não me prenda O senhor não sabe o que é paixão Ah, ah, ah Não acredite, não é lenda Foi fraqueza de um coração A tempo não havia E a saudade, a saudade me avalou Eu dei um beijo nela E o guarda me levou Eu dei um beijo nela E o guarda me levou Eu dei um beijo nela E o guarda me levou Eu dei um beijo nela E o guarda me levou E atenção, atenção, está definitivamente selada a paz no Vietnã Por outro lado aviões da força aérea mundial abateram dois discos voadores na tarde de hoje Está sendo construída na lua nova base para lançamento de espaçonaves tripuladas Nova notícia dá conta de que está esclarecido o crime da marção Cujo processo envolveu cerca de 15 testemunhas Acredito Deu na TV No rádio e no jornal Um festival De vaias sururu No cinemetro Pelo amor de Ringo Hoje é domingo Dia de Fla-Flu Roberto Carlos Vai comprar iate Feroz combate No Vietnã E se matar Fugiu com o namorado Tempo nublado E chuvas pra amanhã Homem na lua Monstro na favela Outra novela Na televisão Novos aumentos Novos aumentos Haviam perdido Esclarecido O crime da mansão Dessas notícias Dessas notícias De um domingo quente Ficou ausente Um caos emocional Meu desespero Não deu na TV Não deu no rádio Não deu no jornal Meu desespero De perder você Não deu na TV Não deu no rádio Não deu no jornal Não deu no jornal Não deu no rádio 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 Contigo Contigo Meu amor Não deu no rádio Que te traz pra sempre Meu amor Livre sou Onde o tempo for Eu vou E assim sempre livre Contigo Meu amor Nego Caiu no samba sem parar Pulou pra aqui Pulou pra lá Mas não pediu licença Pra sambar Coitado do Nego O Nego vai apanhar Mas Nego não precisa de licença Os Nego é Nego Tu O Nego não vai apanhar Os Nego é rei, 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 rei É rei do Maracatu Oh, 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 oh Os Nego é rei, 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 rei É rei do Maracatu Oh, 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 oh Toda a vida trabalhando Se virando E o capitão da mata Procurando um jeito de evitar Que o Nego bote pra quê? Hoje ele é Nego Tu Hoje ele é rei, 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 rei É rei do Maracatu Oh, 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 oh Nego, Nego Caiu no samba sem parar O Nego é rei, 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 rei Pulou pra aqui Pulou pra lá O Nego é rei, 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 rei Mas não pediu licença Pra sambar Coitado do Nego O Nego vai apanhar O Nego é rei, 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 rei É rei do Maracatu Oh, 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 oh Pois Nego é rei, 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 rei É rei do Maracatu Oh, 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 oh Pau da vida Trabalhando Se virando E o capitão da mata Procurando um jeito De evitar que o Nego Bote pra quebra Pois ele é Nego Tu Pois ele é rei, 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 rei É rei do Maracatu O Nego, o Nego Foi na praia Eu nunca esquecerei Do seu beijo tão quente E do amor Que eu lhe dei Nunca, nunca mais esquecerei Do amor que sempre desejei Vivo para amar e adorar E eternamente eu guardarei O amor que sempre sonhei Leninha, leninha O mar escreveu Seu nome na areia Ao lado do meu Ah, se você me abandonar Em alto mar E te encontrar A lembrança de um nome tão doce Que a onda levou Lalalalalala 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 Oh, yeah Mas se você me abandonar em alto mar e te encontrar A lembrança de um nome tão doce que a onda levou Nunca, nunca mais esquecerei O amor que sempre desejei Vivo para amar e adorar E eternamente eu guardarei o amor que sempre sonhei Leninha, Leninha, o paz me perdeu Seu nome na areia ao lado do meu Leninha, Leninha, o mar se perdeu Seu nome na areia ao lado do meu Seu nome na areia Maré mansa, morena, ao lado do meu Oh, 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 oh Quando bate meia-noite Ela vai embora Fico tão sozinho a lhe esperar Para ver, ai, se ela amanhã vai voltar Vai voltar, vai voltar, vai voltar Mas a lua lá do céu Me trouxe com seu véu A luz e um doce olhar Assim, seu corpo eu abracei Um beijo apaixonado Um beijo apaixonado Selou todo o nosso amor Que emoção Mas um dia amanheceu Meu Deus foi ilusão O beijo que ele veio Foi tudo que sonhei Pois eu sei Pois eu sei bem Que nunca mais Vai voltar, vai voltar, vai voltar Mas um dia amanheceu E aí 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 Uai E aí Assim, seu corpo eu abracei, e um beijo apaixonado Selou todo o nosso amor, que emoção, mas Um dia amanheceu, meu Deus, foi ilusão O beijo que ele veio, foi tudo o que sei Pois eu sei bem, que nunca mais vai voltar Vai voltar, vai voltar, amor, eu sei Sei, sei Oh, ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Sim, foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar Como a mim que a tristeza tem Para sempre perdido Além do sorriso já sem poder chorar Ah, nosso amor foi bom Foi de não se esquecer Era pra sempre, foi tão bonito Era de se esperar renascer Mas foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar Sim, foi você quem não quis voltar Toda noite a saudade vai de verdade Agora lhe procurar De verdade, agora lhe procurar De verdade, agora lhe procurar Eu nunca amei assim Lhe tem tudo de mim Escravo foi o seu olhar E mesmo assim Ela me abandonou Só um pouco do meu amor E a seus pés eu implorei Viva comigo, meu amor É a sua cabeça Pra mil mundos, se acabou E a sua cabeça Eu nunca pourri E a sua cabeça E a sua cabeça E a sua cabeça E a sua cabeça Amém. 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 Fica comigo, meu amor. Fica comigo, meu amor. Fica comigo, meu amor. Tu, bonequinha, risonha, de olhinhos a luzir. Mesmo o batom e o carminho não iludem a mim. Mas, meu amor, é um sonho. É impossível, sei. Por que és bonequinha menina pra mim? Tu, uma flor, em botão, em pleno amanhecer. Perto de ti sou menino, sem jeito, por quê? Crer neste sonho de amor não é possível, sei. E que também me queres, eu sei. Crer neste sonho de amor. Criar neste sonho de amor não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, sei Porque és bonequinha Menina pra mim Tu, uma flor em botão Em pleno amanhecer Perto de ti sou menino Sem jeito, por quê? Crer neste sonho de amor Não é possível, sei E que também me queres Eu sei Eu sei Eu sei Aquela jogada de quem sempre ganha Poucos sabem como é amanhã Vovó dizia, emite o simão O macaco que é obduzão Põe a mão bem no alto É simão quem diz Veja o vento onde vai É simão quem diz Pegue o galho mais forte É simão quem diz E jamais cairá Não usa turbante Não usa turbante Nem carteia o baralho Um instante quebrará o seu galho Chega a dar na vista Se vê moça bonita A questão é entender o simão Põe a mão bem no alto É simão quem diz Veja o vento onde vai É simão quem diz Pegue o galho mais forte É simão quem diz Que jamais cairá Põe a mão bem no alto É simão quem diz Veja o vento onde vai É simão quem diz Pegue o galho mais forte É simão quem diz Que jamais cairá Que jamais cairá Aquela jogada De quem sempre ganha Todos sabem como é amanhã É simão quem diz Vovó dizia Emite o simão É simão quem diz Põe a mão bem no alto É simão quem diz Veja o vento onde vai É simão quem diz Pegue o galho mais forte É simão quem diz Que jamais cairá É simão quem diz É simão quem diz Mas põe a mão bem no alto É simão quem diz É simão quem diz Veja o vento onde vai É simão quem diz É simão quem diz Pegue o galho mais forte Tu és Divina e graciosa estátua majestosa do amor Por Deus esculturada, formada com ardor Da alma da mais linda flor, o mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e vela O teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz Do afante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral Ó alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo coração sepulta do amor O riso a fé e a dor em santa Dolente, cheio de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És lá que estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo e todo resplendoso Toda santa natureza, perdão Se ouso confessar-te eu hei de sempre amarte Ó flor, meu peito não resiste Ó meu Deus, quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz pena Em esperar Em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar Aos pés do Onipotente Em preces comoventes De dor E receber a unção De tua gratidão Depois de reunir Meus desejos Em nuvens De beijos e de te envolver Até meu padecer De todo oferecer Oh